Olá, tudo bem? Vamos relaxar, vamos dormir Vamos ficar mais calmos agora Aproveita esse momento, enche seu coração de paz, de tranquilidade Agora é o seu momento de sentir uma paz infinita Não importa como foi seu dia Independente do que aconteceu nesse dia Permita-se esse momento de paz Vamos lá Vamos lá Você vai respirando devagar Vai cultivando a paz, sente paz agora no seu peito Sente paz agora Luminiano, luminiano Vai sentindo paz, tranquilidade Paz Tranquilidade 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 Massagear um pouco os seus olhos para você poder relaxar. Massagem bem leve nos olhos. Esque, 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 esque. Esque, 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 es Relaxa. 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 Eu quero que você agora respire bem profundamente. Vamos lá, luminiana. Vamos lá, luminiano. Respirando bem profundamente agora. Solta o ar. Tranquilo. 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 Tranquilo Tudo vai ficar bem, apenas confie. Confie nas energias positivas, confie na providência divina, tudo vai ficar bem. Eu tenho um controlezinho aqui, que vai ligar o teu sono imediatamente. Agora eu posso ativar o seu sono, sua paz interior e eu vou acionar essa paz interior agora mesmo em você. Você vai sentir uma tranquilidade, um relaxamento profundos e vai dormir agora muito bem. Tchau, tchau, tchau. Dorme, dorme, dorme. Dorme, dorme. Dorme, dorme. Dorme, dorme. Sonia, sonia, sonia. Soninho, 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 son em paz, tranquila, tranquila. Eu vou agora começar a clicar aqui, olha. Toda vez que eu clicar nesse botão aqui, você vai ficar com mais e mais sono. Vamos lá. Uma. Seu sono aumenta agora. Vou clicar mais uma vez, olha. Mais uma vez. Duas. Mais sono. Mais sono. Você agora já está completamente relaxada, relaxada. E agora que o seu coração está mais leve, iluminiano, iluminiano, lembra de deixar aquele like para ajudar o meu trabalho, tá bom? Deixa o like agora com o coração em paz, com o coração e a mente mais leves, tá? Vai deixando like, 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 like. E agora, mais um pouquinho de sono, ó. Tsssss... Mais um pouco Seu sono aumenta agora Conforme eu Clico aqui no controle Olha Tô aumentando Tô aumentando Seu sono aqui Olha só De ativar Essa função maravilhosa Que aumenta o teu sono Cada vez mais soninho Você vai sentindo Cada vez mais soninho Cada vez mais relaxado Cada vez mais relaxado Isso aí Família Luminiana Relaxe 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 Soninho 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 Like Like Soninho Soninho Like 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 Soninho Soninho Você tem uma vontade imensa, uma sensação maravilhosa de dormir intensamente, aumentando o sono. O seu sono aumenta cada vez mais, a sua paz, a sua serenidade. Nossa, que vontade de dormir agora, dormir bem, dormir direto, direto, sem interrupção, sem acordar, tranquilo, vai dormir a noite inteira agora. Você vai conseguir dormir a noite toda agora, tenho certeza, você vai conseguir dormir mais sono, mais sono, mais sono, mais sono, mais sono. Nossa, que maravilha. O soninho agora é inevitável, mesmo que você esteja lutando para não dormir, você vai dormir agora porque o relaxamento é intenso, é maravilhoso. Você sente esse desejo, essa vontade de dormir tranquilamente. Você agora quer dormir intensamente, profundamente. Você está com uma vontade imensa de descansar, de dormir, relaxar e acordar amanhã totalmente renovada, renovado. Amanhã você vai levantar muito mais feliz. Uma pessoa muito mais disposta, cheia de energia para vencer, para se superar, para sorrir, para cuidar de si mesma, de si mesmo e dos outros. pode fechar os olhos, pode fechar os olhos, pode fechar os olhos. Pode fechar os olhos, eu sei que você está querendo dormir agora. muito obrigado e até o próximo vídeo, família Luminiana. Tchau.